Olá galera do canal Palpites Esportes Galera para esta quarta-feira dia 11 de setembro de 2024 Selecionei 9 jogos para estar passando para vocês Também consegui selecionar algumas possíveis zebras E no final do vídeo eu vou deixar 2 bilhetes prontos Então antes de mais nada peço a você que se não estiver inscrito no canal já se inscreva Ative também o sininho das notificações Para você não perder nenhum vídeo assim que ele for postado E também galera peço que deixe o seu like porque me fortalece demais E agora sem mais delongas vamos dar início com os palpites para esta quarta-feira Vamos começar lá pela Liga do Paraguai Primeira divisão Jogo entre Sol de América contra Libertade A partir do começo às 6h30 da noite Nesse jogo galera temos o Libertade favorito Para quem não sabe o Libertade é um dos melhores times lá do futebol Do Paraguai Tá certo? E no confronto direto entre as duas equipes Só deu o time do Libertade Vocês podem ver os últimos 5 confrontos entre as duas equipes São 4 vitórias a favor do Libertade E apenas um jogo terminou empate Tá certo? Então eu vou de melhor opção nessa partida Vitória do Libertade Pagando ali nesse exato momento 1.57 Outra boa opção é jogo de ambas equipes marca Pagando bem, pagando 2 E um possível placarizado para esse jogo 3x1 para o Libertade Pulamos agora para o Brasileirão Série A Jogo entre Internacional contra Fortaleza A partir do começo às 7h da noite Aqui galera é um confronto para o Internacional não perder Porque é um time que desde a chegada do seu novo treinador O time tem demonstrado um ótimo futebol Tava numa fase muito ruim Agora voltou a jogar bem O Internacional de 5 jogos Ele só tem uma derrota Como vocês podem estar observando aí O Fortaleza também está numa fase boa Vem de derrota recente para o Botafogo Mas é um time que também está numa fase boa Porém eu vejo o Internacional levando uma certa vantagem Porque jogando lá no Beira Rio é uma equipe muito forte Tá certo? E por conta disso Vou de melhor opção Empate anular a favor do time do Internacional Que é o Handicap Zero Pagando ali 1.53 E outra boa opção É mais de um gol e meio Pagando ali 1.44 E um possível placarizado para essa partida 2x1 para o Internacional Pulamos agora para a Colômbia Primeira A Encerramento Jogo entre América de Cali Contra Tolima A partir do começo às 8 da noite Nesse confronto me interessa muito o mercado de gols Porque são equipes que estão brigando pelo título da competição Atualmente o time do Tolima na classificação Ele é o quarto colocado com 14 pontos O América de Cali é o quinto colocado com 13 São equipes que sempre vem marcando gols com regularidade Como vocês podem estar observando aí E por conta disso Na minha opinião É uma partida para a gente assistir Dois gols ou mais Então a melhor opção Nessa partida É mais de um gol e meio Pagando 1.42 Outra boa opção É empate anular a favor do time do América de Cali Que é o Handicap Zero Pagando ali 1.60 Porque esse time do América de Cali Jogando em casa Ele é um time muito forte Os últimos cinco jogos Dele ao lado de sua torcida Ele não perdeu Nem para o Júnior Barranquilla Como vocês podem estar observando aí Então a opção mais arriscada Empate anular a favor do América de Cali E um possível placar exato 2x1 Para o América de Cali Pulamos agora para a Copa do Brasil Quartas de finais Jogo de volta Confronto entre Corinthians contra Juventude A partir do começo Às nove da noite No jogo de ida O Juventude Jogou em casa Teve o apoio de sua torcida E acabou vencendo O Corinthians Por um placar De dois a um Agora é o jogo da volta O time do Corinthians Vai fazer esse confronto Ao lado do seu torcedor Para tentar reverter Esse placar de dois a um Que ele sofreu No jogo de ida Na minha opinião O Corinthians não perde Dessa partida Se vai se classificar Aí já é outra questão Mas perder o jogo Ou empatar Acredito que o Corinthians Não perca E nem empate Porque é um equipe Muito forte Jogando ao lado De sua torcida Na minha opinião Quem ganha o jogo É o Corinthians Tá certo? Então a melhor opção Aqui Vitória Do Corinthians Pagando ponto 50 Outra boa opção É mais De um gol e meio Pagando bem Pagando ponto 40 Por que mais de um gol e meio? Porque galera O Corinthians Ele vai partir Para cima do Juventude Ou seja Ele vai dar espaço O que pode se tornar Um jogo bom Para gols E esse acima de um gol e meio Tá pagando bem Pagando ponto 40 E um possível placarizado Para essa partida 2x1 Para o Corinthians Voltando lá Para o Paraguai Primeira divisão Encerramento O jogo aí Que vai começar Um pouco mais tarde Jogo entre Serro Portenho Contra Esportivo Trinidense A partir do começo Às 9 da noite Aqui galera Temos o Serro Levando Uma certa vantagem Porque Para quem não sabe O Serro É considerado Um dos times Mais fortes Lá do Paraguai Beleza E outra questão galera No confronto direto Entre as duas equipes Só deu o Serro Portenho Como vocês podem Estar observando aí Os últimos 5 confrontos Do Serro Contra o Esportivo Trinidense São 5 vitórias A favor do Serro Portenho Então Eu vou seguir o retrospecto Vou de melhor opção Nessa partida Vitória Do Serro Portenho Pagando ponto 40 E 5 Opção mais arriscada Mais de 2 gols Asiático Pagando ponto 50 E 5 E um possível placar exato 3 a 0 Para o Serro Portenho Pulamos agora Para o Brasileirão Série B Jogo entre CRB Contra Esporte A partir do começo As 9 e meia Da noite O CRB Nos últimos 5 jogos Ele tem 4 derrotas E 1 empate Está em uma fase Muito ruim O Esporte Já vem de 2 vitórias Consecutivas Desde a chegada Do seu novo treinador O Esporte Começou a jogar bem Está certo Na tabela de classificação O Esporte É o sexto colocado Está brigando Para entrar no G4 Onde garante Vaga Para a Série A Do ano que vem Já o time O time do CRB Luta Desesperadamente Para sair da zona Do rebaixamento Eu sei galera Que o CRB Está em uma fase Muito ruim Mas é um jogo Muito difícil Para o Esporte O Esporte É um time Mais organizado Mas o jogo É lá em Maceió Esse time Do CRB Lá no Rei Pelé É um time Que joga bem Então Na minha opinião É uma partida Boa Para a gente Investir em gols Até porque O CRB Está desesperado Vai partir Para cima Em busca Da vitória E vai dar espaço O time do Esporte Então A melhor opção Nesse confronto É mais De um gol e meio Pagando ali Um ponto e cinquenta Pagando bem Para sair Dois gols Ou mais E a opção Mais arriscada Quem quiser se arriscar Pega a dupla chance A favor do Esporte Pagando ponto Quarenta E quatro E um possível Placar exato Dois a um Para o Esporte Voltando lá Para a Copa do Brasil Quartas de finais Jogo de volta Confronto entre Atlético Paranaense Contra Vasco A partir do começo Às nove E meia da noite No primeiro jogo O time do Vasco Jogou em casa Teve o apoio De sua torcida E venceu O time do Atlético Paranaense Por um placar De dois a um Agora é o jogo da volta O time do Atlético Paranaense Vai fazer esse confronto Ao lado da sua torcida Para tentar reverter Esse placar de dois a um Que ele sofreu No jogo de ida Na minha opinião Quem ganha o jogo É o Atlético Paranaense Porque Eu prestei bem atenção Que no confronto direto Do Atlético Paranaense Em casa Diante do time do Vasco Só deu o time do Atlético Paranaense Como vocês podem Estar vendo aí O Atlético Paranaense Como mandante Raramente perde Para o time do Vasco São cinco jogos recentes Quatro vitórias A favor do Atlético Paranaense E um jogo Terminou empate Tá certo? E o Atlético Paranaense Jogando em casa É uma equipe muito forte Então melhor opção Vitória do Atlético Paranaense Pagando ponto 70 e 3 Outra boa opção É ambas marcas Pagando ponto 80 e 3 E um possível placarizado Para essa partida 2 a 1 Para o Atlético Paranaense Polamos agora Para Costa Rica Primeira divisão Jogo entre Punta Arenas FC Contra Alajuelense A partida Começa às 10 Da noite Nessa partida Eu vejo Alajuelense Favorito Porque Para quem não sabe O Alajuelense É um dos melhores times Lá do futebol Da Costa Rica Tá certo? Tá numa fase Muito boa também O Alajuelense De 5 jogos disputado Ele ganhou 3 E empatou 2 Outra questão também No confronto direto Entre as duas equipes Só deu o time Do Alajuelense Como vocês podem Tá observando aí Então eu vou seguir O bom retrospecto Vou de melhor opção Vitória Do Alajuelense Pagando ponto 50 e 3 A opção mais arriscada Vai ser mais De 2 gols e meio Pagando ali 1 ponto 93 E um possível placarizado Exato 3 a 1 Para o Alajuelense Para finalizar agora Saprisa Contra Zeledon A partir do começo Às 11 da noite Aqui temos Um Saprisa Favorito Né? É um dos times Mais fortes Lá do futebol Da Costa Rica Jogando em casa É uma equipe Bastante forte Raramente o time Do Saprisa Perde quando joga Em casa Como vocês podem Tá observando aí E esse time Do Zeledon É um time Muito abaixo Tecnicamente Né? Um time Bem fraco É um dos times Mais ruins Lá da Costa Rica E eu não vejo Vamos dar início Com as possíveis zebras Desta quarta-feira Vamos dar início Agora com as possíveis zebras Que eu selecionei Para vocês Para esta quarta-feira A primeira zebra Lá pela segunda divisão Do Azerbaijão O time do Carvan Para surpreender O Loki Batam Pagando 4,60 Uma zebra boa Né? O time do Carvan Ele tá jogando bem De cinco jogos Ele só tem uma derrota E nesse confronto O time do Carvan Ele vai jogar Ao lado da sua torcida Ele joga em casa E por que não Ele não conseguir surpreender Pagando bem Pagando 4,60 Primeiro boa zebra Próxima zebra Lá pela Colômbia Primeira B Encerramento O time do Real Com Dinamarca Para surpreender O Neon Magdalena Pagando 4,30 Mais uma zebra boa O time do Real Com Dinamarca Ele tá jogando bem De cinco jogos Ele só tem uma derrota Na classificação O time tá brigando Pelo título O Real Com Dinamarca É o líder Com 20 pontos E por que não O time não conseguir Surpreender fora Pagando bem Pagando 4,30 Próxima zebra Lá pela Copa da Colômbia O time do Júnior Barranquilla Para surpreender O Independiente De Medellín Pagando 4,20 Mais uma zebra boa Porque Vocês sabem Que jogos de Copa Costumam dar muita zebra E o Júnior Barranquilla Só tá na fase ruim Mas é um time bom Tá certo E por que não O time do Júnior Barranquilla Não conseguir surpreender fora Pagando 4,20 O time zebra Lá pela USL Championship Lá dos Estados Unidos O time do Hartford Athletic Para surpreender o Memphis Pagando 5,10 Mais uma zebra boa O time do Hartford Athletic Tá numa fase muito boa Vem o que? De 4 partidos Que não perde Com 2 vitórias E 2 empates consecutivos Tá jogando bem E por que não Ele não conseguir surpreender fora Pagando 5,10 E um aviso muito importante Família Não vão investir alto Nessa zebra Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Tá certo E é isso As zebras foram essas E agora vamos dar início Com os bilhetes prontos Desta quarta-feira Vamos dar início Com o primeiro bilhete pronto Que eu selecionei Para vocês Para esta quarta-feira Foi essa ótima tripla Que tem aí O Cerro Portenho Para vencer casa Pagando 0,40 E 6 O Libertade Para vencer fora Pagando 0,50 E 6 E o Sapriza Para vencer casa Pagando 0,25 Beleza? Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quarta-feira Tá certo? E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E agora vamos dar início Com o segundo E o último bilhete pronto Desta quarta-feira Vamos dar início Agora com o segundo E o último bilhete pronto Que eu selecionei Para vocês Para esta quarta-feira Foi essa ótima dupla Que tem aí O Corinthians Para vencer casa Pagando 0,50 E 9 E o Alajoelense Para vencer fora Pagando 0,50 E 3 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quarta-feira Tá certo? E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem Confiantes Em nenhum desses Palpites Que eu estou passando Aqui É muito simples É só vocês Não investirem Tá certo? E é isso galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Ative aí também O sininho Das notificações E se você gostou Do vídeo Deixa o like Para fortalecer O canal Tá certo? E é isso Eu vou ficando Por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Tchau 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 Tchau